Ser professora hoje é cuidar desde a primeira infância, desde os primeiros dias, meses de vida. Ser professor é uma das funções mais nobres que existe. Traz essa missão, esse desafio sim, mas também muitas alegrias. Eu sou muito feliz com a minha profissão e me sinto assim, completamente realizada. A CIDADE NO BRASIL